É vizinho pra relaxar o espírito Não, não quero relaxar o espírito Quero deixar o elétrico Sacou? Mas eu sou de Salvador, na Bahia Tenho que inventar um pouco da história Salvador, Bahia Vocês são baianos também Hoje em dia você tá vendo Que a gente é modeste pra cada vez Sadaíba, tu cadou quem foi seu mestre Capoeira, se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira, preciso da fé No senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um gireiro de couro, uma bata, uma peça Uma cinquenta centavos de som Aumente o som África e oi, Salvador A raiz de tudo bem, de tanta fé E quanto o cantor é África e oi, Salvador A raiz de tudo bem, de tanta fé E quanto o cantor é África e oi, Salvador A raiz de tudo bem, de tanta fé É a vitória, o africano Vai funcionar, não é você Somos nós, uma voz de tambor Hoje em dia você não tá vendo Que a gente tem o Nordeste Carta da peste Sadaíba, tu cadou quem foi seu mestre Capoeira, se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira, preciso da fé No senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um cidadão de cor De chinesa, somos seus, queridos África e oi, Salvador A raiz de tudo bem, de tanta fé E quanto o cantor é Vem África e oi, Salvador A raiz de tudo bem, de tanta fé Inspira agora E ajuda a última, que é alta Vai África e oi, Salvador Salvador, meu amor A raiz de tudo bem, de tanta fé Eu canto, canto, fé Já 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 Tchau, tchau.